Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal galera, trazendo Clash Royale Por incrível que pareça galera, teve lançamento do meu livro em falta de semana né, no sábado e no domingo em São Paulo e Rio de Janeiro 90% da galerinha que foi lá, jogava Clash Royale, caraca, tipo, é o jogo do momento Cara, eu acho que é o jogo mais jogado na atualidade e cara, ele é muito bom mesmo Você que curte Clash Royale, deixa aquele seu like aqui no início do vídeo galera, é muito, muito, muito importante Seguinte, apareceu a princesa aqui na minha loja galera, pra eu evoluir ela eu preciso de 10 cartas Mas deixa eu ver, eu tô comprando 3 cartas por 240 mil, por quê? Porque eu preciso ter alguma carta princesa, vai que ela aparece aqui na minha loja 3 vezes e ela sai em algum baú lendário aí Aí eu consigo evoluir ela pro nível 4, princesa nível 4, meu sonho de consumo Bom, vamos comprar aqui então, 250 mil de ouro Caraca velho, vou gastar minha gema toda mano, vou gastar minha gema toda, eu tava com 14 mil gemas E nós vamos comprar aqui, vamos gastar 240 mil de ouro galera Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, uma coisa muito simples Vamos tentar pegar 24 mil likes galera, 10% do que eu vou gastar de ouro, fechou? Combinou então? Galerinha, se você não deu like agora, dê like, não deu like até agora no caso, dê like agora Pra gente tentar pegar 24 mil likes nesse vídeo, que é o quê? 10% apenas galera, do que eu vou gastar de ouro comprando essa princesa maravilhosa Vamos comprar ela aqui agora Ai caraca, comprar 3 princesas por 240 mil ouro Ai meu Deus do céu, vamos comprar Beleza, faltam 7 princesas pra gente colocar ela no nível 4 Eu fiz aqui algumas alterações no deck, no lugar do cemitério Perdão, no lugar da lápide eu coloquei a fornalha, certo? E no lugar do cavaleiro eu coloquei a princesa Eu não sei se foram boas trocas, até porque o deck ficou mais pesado E tem muita gente agora counterando bem, segurando muito bem esse deck aqui Como eu tô vendo? Com princesas galera A galera coloca a princesa lá atrás, escondida, atrás da torre do rei E ela mata os Lava Puppets muito rápido Porque o do clone é com um hit de qualquer coisa Os Lava Puppets do clone morrem Então a galera tá segurando muito hard, muito bem no caso Nesse deck, será que consigo evoluir? Consigo? Ó galera, 240 mil mais 20 mil 260 mil, vamos aumentar nossa tarefa aí Vamos colocar 26 mil likes galera Vamos colocar nosso relâmpago, foi disso relâmpago Pra nível 6, ele vai ganhar mais 91 de dano nas tropas E mais 36 de dano na torre da coroa Melhorar cara, melhorar, melhorar Vamos fazer essa melhorando, vamos ver como é que ele ficou 1.040 de dano nas tropas e 416 Ai meu Deus do céu Internet, não me ferra agora por favor Beleza, por favor Beleza, a torre eu tenho que lembrar disso Ele dá 400 de dano na torre galera 400 de dano e mil na tropa Beleza, esse aqui O relâmpago é mais pra gente finalizar um jogo Ou jogar em cima das 3 mosqueteiras Porque as 3 mosqueteiras dão trabalho pra caramba Vamos fazer aqui 2 partidas boladas E vamos ver como que a gente vai se sair nisso aí galera Beleza, batalha e vamos a isso Caraca, tá dando falha de conexão ainda galera Vai ser uma coisa difícil, tá dando falha de conexão Olha, caraca, acabou minha internet Acabou minha internet, velho Vai se ferrar Que raiva, mano Que raiva Que raiva, velho Que raiva Perdi, perdi Não tem como galera, não tem como A internet não colabora Vamos esperar a internet voltar E vamos tentar fazer uma batalha que a internet não caia Caraca, perdi Beleza, começou outra galera Espero que a minha Pezinho cheiroso Não acredito, mano Não acredito Velho, perdi duas batalhas seguidas Porque O adversário saiu do jogo Como, mano? Eu saí do jogo, né? Eu saí do jogo Eu saí do jogo Cara Perdi duas batalhas seguidas Por causa dessa internet, mano Caraca, mano Não é possível, velho Meu Deus Velho Eu tô com internet no computador, velho Eu tô com internet no PC Por que que não tem internet no jogo? O Wi-Fi tá funcionando Vai tomar banho, mano Galera Voltamos aqui Hoje já é outro dia Ontem eu não consegui jogar mais Porque eu fiquei irritado com esse jogo Perdemos duas partidas seguidas Por falta de conexão No próprio jogo, galera Eu tinha internet no Wi-Fi No meu celular No computador E tinha internet em tudo Mas Aqui no iPad Infelizmente No jogo Infelizmente A internet tava caindo E fez com que a gente perdesse As duas batalhas É triste É uma coisa triste Mas acontece Se isso já aconteceu com você Deixa aqui nos comentários Qual foi a sua reação Qual foi a sua reação O que aconteceu Se isso não aconteceu contigo Fala Tio Veno Isso nunca aconteceu comigo Mas eu tenho certeza Que isso já aconteceu com você Pelo menos Eu não vou conseguir jogar de novo Será que eu não vou conseguir jogar Minha batalha Deixa eu ver Deixa eu ver meu deck Beleza Tá tranquilo como esquilo Vamos partir pra batalha E vamos ver o que vai dar Galera Quero fazer duas batalhas Usando esse deck E vamos tentar chegar Às 26 mil likes Nós gastamos 260 mil De ouro Galera Que nós estamos malucos Eu tenho aqui também O meu zap Pra dar uma upada dele Vamos conseguir colocar O nosso zap Nível 12 Mas infelizmente Eu não estou usando o zap Nesse meu deck Cara Eu tiraria ali o relampo Colocaria o zap Mas se vieram as três mosqueteres Eu tô ferrado Porque esse zap Se eu evoluir ele Ele vai apenas pra 224 De dano É bom É bom Mas não é bom o suficiente Beleza Vamos fazer aqui a batalha E vamos ver o que vai dar Percian Solders O clã do cara Payman Beleza Payman Boa sorte Mano Vamos começar aqui Com a nossa Fornalhazinha Que é uma carta bem É uma carta bem irritante Ele já colocou Caraca Se ele tiver o clone Nesse esqueleto Galera Vai ser algo muito ruim Pra gente Vai ser algo extremamente Ruim pra gente Beleza Nossa O deck dele é todo De cartas gigantonas Sério mesmo Mano Vai princesa Vai princesa Não Vou Vou multiplicar isso aqui Beleza Ih Já era Já era Já era galera Já era galera Vamos tomar um dano Um dano Crítico demais Galera Vamos tomar um dano gigantesco 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 Beleza Beleza Estamos tomando dano Do corredor E do gigante Ih Quase o cara Levou nossas duas torres Quase que o cara Levou Levou uma torre E ficamos com a outra Isso é triste Ele está vindo Com a mesma estratégia Ele está vindo Com a mesma estratégia Galera Vamos colocar aqui O nosso Malandrão Não deixa ele chegar na torre Para não tomar dono Dessa bomba dele Chegou na torre Droga Vamos tomar dono Da bomba dele Mano Vamos multiplicar Esses dois E agora Eu não tenho com o que Segurar o gigante Eu não tenho com o que Segurar o gigante O que é triste Beleza Beleza Nada está perdido ainda Já coloquei meu Bichinho lá para frente Vamos tentar as três coroas Galera Vamos tentar as três coroas Vamos tentar as três coroas Porque a nossa última solução Aqui São as três coroas Mano Avançado Aqui Princesa aqui Beleza Beleza Calma galera Calma Calma Um relâmpago Que a gente acaba lá em cima Galera Ganhamos Ganhamos Caraca Que batalha épica Galera Que batalha épica Começamos tipo Caraca Será Bom jogo mano E ganhamos um baú mágico Galera Ganhamos um baú mágico Que bacana Foi uma partida Foi uma partida bem difícil Bem difícil Eu pensei que ia dar ruim Para a gente Mas deu bom Eu vou abrir aqui Para a lápide Que custa apenas três Aqueles esqueletinhos Atrapalham demais Eu vou colocar de volta aqui a lápide Vou continuar com a princesa Já deve ter passado A minha lápide maldita Nossa Fico três anos procurando as cartas Beleza Vamos continuar com essa estratégia Galera Vamos mais uma partida Vou botar ele aqui Para ir abrindo Caraca galera Um baú mágico Que sensacional É para compensar As duas quedas Que tivemos ontem Bom Vamos a mais uma batalha Para ver o que vai dar daqui Marque Makate Legancy Beleza Beleza Lava round Beleza Eu estou quase dando um relâmpago Naquele Coletor de elixir dele Galera Estou quase dando um relâmpago Naquele coletor de elixir dele Eu vou pegar essa bruxa mano Eu vou pegar essa bruxa Eu vou pegar essa bruxa Droga Não peguei a bruxa Mas vou duplicar isso aqui Beleza É Demos pouquíssimos danos galera Demos pouquíssimo dano E ele está vindo com um ataque Pesado para ir agora Vamos colocar outra Aqui Beleza Vamos ver se a gente consegue segurar um pouquinho desse ataque dele Foi Caraca O cara está usando veneno Velho O cara está usando veneno Maluco Beleza Ele foi bom de ter gastado esse veneno Foi bom de ter gastado esse veneno Porque o Doutor Velho Ele tinha dado veneno Nas nossas tropas Ele sabe que eu tenho relâmpago Estou colocando o coletor de elixir dele lá atrás Maldito Maledeto Eu vou tentar fazer meu Meu Beleza Pegar na bruxa Pega a bruxa Pega a bruxa Pega a bruxa Isso Pega a bruxa Ah ele colocou Beleza Não vou nem duplicar agora Eu duplicar nem vou Nem vou Beleza Aqui peca Peca Mini peca Vem pra aqui Pros bichinhos Vem pra aqui Seguramos Seguramos Vamos lançar outro lava round Caraca Golem galera Agora ficou difícil Agora o bagulho ficou sério Mano Vamos pegar ela aqui Vamos pegar esse aqui Princesa aqui Agora ficou complicado Agora ficou complication Galera Agora ficou complication demais Vamos perder a torre Que droga Que droga Mano Olha quanta gente dele ali Eu tenho que pegar essas bruxas Mano Eu tenho que pegar essa bruxa Beleza Quanto isso que dá de dano Ganhamos galera Muito bom Bom jogo mano Bom jogo É isso galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Se puderem Vamos tentar chegar A 26 mil likes Pra compensar Os 260 mil De ouro Que nós gastamos Vocês estão vendo Que foi duas batalhas Aqui ao vivo As duas primeiras A gente perdeu Por conta de falha Na internet O que é chato Chato pra caramba E é isso galera Deixa aquele seu super like Que é muito importante Muito obrigado A todos que assistiram Aquele grande abraço Fiquem bem E aí E aí